Bolatti e a Ney que deixa com o Oscar, fintou, o Juan botou o pé e travou e tomou, Juan com Neymar, vem no meio, Bolatti foi driblado, Neymar escapou, fintou mais um, na área, vai fazer um gol, nosso bateu, vai entrando, é gol! É gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Sensacional! Gol de Pelé! Gol de Pelé! Na casa do Pelé, o gol é de Pelé! É gol! É gol! Saiu do próprio campo! Veio driblado, meio time do Inter! Meio time do Inter! Só não passou pelo goleiro Muriel, quando entra na área, dá um toque com categoria, categoria que só craques possuem, técnica que só jogadores com esta qualidade podem mostrar. Craques assim são exaltados, aplaudidos, venerados, amados e por que não dizer odiados? Odiados pelos adversários, os colorados odeiam Neymar! Ele humilhou o colorado, o Inter está vermelho de vergonha, humilhado por Neymar! O futebol agradece, o futebol reverencia Neymar! Santos 2 a 0, 35 e meio para terminar! Neymar! Simplesmente maravilhoso! Santos 2! Inter! 0! Muriel! Muriel, agradeça, porque você não foi driblado! Ele poderia passar por você também! Ele salvou a tua! Ele só deu um toque por cobertura! Na sua saída! O Muriel não tem jeito, tá feito! Vamos lá! Neymar Sensacional!